E só grava o vídeo que eu aguardo o motão, meu irmão! Você vem comigo! Tá rápido aí, ó! Vou tirar essa árvore daqui, né? Sempre olhando lá na frente, tá? Reduz! Reduz! Entra sempre na curva na velocidade adequada. Entra na curva, sua velocidade acerta. Tem curva, freio trazendo, reduz! Reduz! Chapa! Sai de lado, cavala! Muito amigo, trilheiro! Aí, em consideração a você que pediu que a câmera ficasse no capacete, aí, instalada, tá, meu amigo do Brasil inteiro, do mundo inteiro, pessoas legais, sensacionais. Nós estamos aqui hoje, então, em Tebra, Leopoldina, em Minas Gerais, em viagem com a família. Ontem nós fizemos um passeio bacana até o sítio, um arlamassal também de jipe. O jipe é bom, que leva todo mundo, mas nem todo mundo quer sair toda hora. Eu queria sair com o Lucas, mas ele ficou com o amigo dele, o Luíde, e eu vim dar uma volta, então, tô eu com vocês aqui. Me pediram muitos vídeos nesse período aí, do final de ano, mas acontece que eu tinha masturado o joelho e não tava gravando. E pra botar vídeo antigo, aí vocês vão falar assim, ah, mas tá diferente, alguma coisa assim. Então, pra não confundir a cabeça de vocês, eu deixei rolar, não postei os vídeos mais antigos, que eu tenho salvos, né? E vou botar esses vídeos novos. Então, pediram que a câmera voltasse, que o capacete não ficasse no peitoral, porque a visão fica menos limitada, né? Então, tá aí o pedido de vocês, vamos juntos pelas Minas Gerais fazendo um passeio aqui, sem atrapalhar o serviço do amigo. Alô, bandido? Aqui é passeio pra gente aqui, é trabalho duro pra eles, e não é fácil morar aqui, e... aproveitar pra lavar o pneu aqui, porque eu fiquei brincando ali na poça, ele lotou, motor de barro, e ali, só naquela laminha que passa ali, vai dar uma... ó, que escorrega! Pra arrancar na reta aqui, já escorrega. E não, não conosco, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei pra onde eu vou, eu só vou, tá? aqui com uma serra de temas, olha o palpineu! O piloto sempre equipado, com todo o material de segurança, dei barra na cara, não tem problema, ele passa uma câmera. Nossos vídeos são... geralmente não são editados, então peço desculpa pelos erros de gravação, é... porque às vezes sai uma palavra errada, a gente engasga, mas eu não fico editando, pra ficar aparecendo que eu tô falando direto, sem errar. Olha, eu vou limpar o pneu aqui, aqui embaixo, ó, a família! Ah, ah, Se inscreva no canal. E vamos lá, meu amigo. Você que nos visita pela primeira vez, meu querido amigo. Meu nome é Sandro Leite, 44 anos, oficial de justiça por profissão e por paixão. E só gravo vídeo que eu aguardo. Não, meu irmão! Você vem comigo! Carra firme aí! Pensei que você fosse atravessado na danada. Mas é isso aí! Tudo na vida traz consequência. Caiu um barranco aqui. Tudo na vida traz consequência. Inclusive, acelerar. Vamos tirar essa árvore daqui, né? Pesado. Tá puxado a parte mais leve, né? Inteligência, né, Sandro? Aí passa os carros aqui, atrapalha. Deixa eu tirar essa árvore daqui. Não pode causar um acidente. No momento que eu tava aqui, já veio um carro branco. Sei lá, ó, picapezinha. Já vinha mandado. Aí é perigoso. O cara chega no meio de uma curva dessa. Tá de cara com uma árvore caída num piso de pegadinho desse. Dá até acidente. Você vai lá, lá! Podendo fazer o bem? Pra que que eu vou deixar de fazer? Tamo junto! Na caminhada eu vou no cima do bem. No final de semana, corra nas pernas. Como no caso, a gente procura se divertir. Sempre olhando lá na frente, tá? Reduz! Reduz! Entra sempre na curva na velocidade adequada. Tem curva? Freio traseiro, freio tranteiro. Reduz! Reduz! Entra na curva. Tua velocidade acerta. Tem curva? Freio traseiro. Reduz! Reduz! Chapa! Sai de lado! Cavala! Freio traseiro, frente adianteiro. Reduz! Reduz! Boa! Uhul! Estou escorregando. Está mais para traseiro. Opa! Barro liso. Segura! Segura! Deu aderência! Opa! Curva! Reduz! Não tem erro, gente! Não tem erro! Tem que seguir as regras. Curva! Só se entra na velocidade certa. Reduz antes. Está no meio. Acelera! Mas já na... Opa! Oh! Está escorregando. Aqui já é estrada. Vou voltar daqui. Olha! É. Aqui já é estrada. BR-393. Já chegando em Deopoldina. É. Como é que é o nome aqui? Olha a ficapezinha que eu falei. Está ali na frente. Vou manobrar aqui. Na beira da BR-393. Para lá. Rio de Janeiro. Para lá. Norte do país. Fortaleza. Bahia. Pernambuco. Ceará. Então. Manda um abraço para todo mundo que está do lado de lá. Meus amigos queridos. Está. Do sul do país. E para lá. Os amigos do norte. Nordeste. Centro-Oeste. Fiquem com todos. Com um beijão. Do Sandrão. Seu amigão. Do coração. E vamos embora, meu irmão. Partiu para o novo vídeo. Antes de me dar esse conversão. Eu quero ficar muito louco. E você vem comigo, meu amigo querido. Até mais.